Deus aceito que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Impedidos de te ver Vão querer chorar Com riso incontido Perdi-me em algum lugar Felicidade que transporta Parece não se parar Não quer parar Não vai parar Eu já sei que os meus lábios vão querer Quando eu te encontrar Com olhados de prazer Vão querer beijar E que na vida não se cansa De se apresentar Por ser lugar comum Deixando-se estravar De demonstrar Mas nunca amejeceram O que devo fazer Quando a saudade acorda A beleza que faz sofrer Nunca amejeceram Como o tempo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer É isso que quero dizer Eu já sei o que os meus braços vão querer Quando eu te encontrar Na forma de você Vão te abraçar Um abraço apertar Então você não escapar Se você for de mim Mais crer Que o mundo pode acabar Vai acabar Mas nunca me disseram O que devo fazer Quando a saudade acorda A beleza que faz sofrer Mas nunca me disseram Como devo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer Parece não querer parar Não quer parar Não vai parar Não vai parar Nunca me disseram O que devo fazer Quando a saudade acorda A beleza que faz sofrer Mas nunca me disseram Como devo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer É isso que quero dizer Chorar, beijar, te abraçar Chorar, beijar, te abraçar Chorar, beijar, te abraçar Pra que a mãe não Chorar, beijar, te abraçar Vem, 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 vem